A intuição dos sonhos e de Jardias, de Vasconcelos, agora que entende os segredos das nossas memórias, lá fora chove e faz a beleza das flores, uma luz que acendeu a escuridão, os sinais do caminho, o tempo nos conduziu à destinação do coração que nos iluminou aos encantos das proposições, ponderações indeléveis, agora que chora os versos cantados, o sentimento, enfim, brotou-se o silêncio, que se despertou, desatou dentro dos nossos olhares, o entendimento das emoções, o que desejamos, o brilho das canções tocadas, o que se pode enxergar por memórias codificadas, o encantamento do mundo, dentro de nós, o que se pode sentir, muito além do amor, agora que podemos dizer, qual é o caminho, a exuberância de flores em pétalas, o perfume, exorindo as emoções, as cores do infinito, que a paixão despertou-se, a escolha encontrada nas intuições dos sonhos, em que os corações melancolicamente sentiram, agora que o tempo criou dentro de nós a felicidade. Digo quem sou, de onde venho, qual é o propósito, as significações das escolhas, ao meio de um caminho inexorível, pelas nossas sentimentalidades, posso dizer qual é o brilho dos olhos, o sorriso dos lábios, A fenomenologia das nossas intenções, agora o tempo definiu os segredos entre o brilho dos olhos, venho de longe, trago no ar, a respiração, o que peço, é o contraste do pincel, que bordua a imaginação, indecifráveis, ao que parecem as representações, das letras maiúsculas, de uma canção, o que pede são palavras, o que não se comparam a indelével significação, você, que é o doce sinal das recordações, Agora, podemos dizer e veremos os reflexos das ilusões, o que foi o tempo que ainda não compreendemos a decifração do mais puro desejo, os pés que caminham, buscando as sobras das sombras, das magníficas palavras, morfologias de tempos distantes, não se entende o que pede, tamanha paixão, podemos ver a historicidade do reflexo, o ensejo dos instantes perdidos, mas não esquecidos, quer-se ao silêncio passado, o que foi decifrado, através do desmerecimento, das ondulações refletidas, você não sabe, por onde tive que andar, o que tive que fazer, perguntando ao meu próprio sonho, Tive que ser o construtor das respostas, agora que o mundo está exposto diante dos contrastes, perdemos nos trilhos das indefinições, mesmo sendo a chave das comparações, alguém que busca no olhar o profundo entendimento do coração, então, não conte a ninguém, os últimos olhares da esperança, o que sente, o significado magnífico, de quem tocou a memória, sobreposta ao mundo imaginado, a alma de quem não acreditou no passado, as possibilidades de um sorriso que escapou dos lábios, o que deve dizer é apenas o murmúrio do rio que brotou em lágrimas, pela tristeza indecorável das cores do infinito, quando se tinham em mãos os eixos dos entendimentos, o silêncio quebrou-se os portões, sobrando o sorriso imponderável da luz apagada, dentro das memórias dos nossos sonhos e de jardias de Vasconcelos. E aí Obrigado.